Música Olha, se você quer conhecer um pouco mais sobre o Brasil, então precisa acompanhar as atividades aí do Festival do Folclore. Os grupos se apresentam até domingo e eles são de 17 estados brasileiros. De música caipira, Você foi a escolhida pelo nosso criador. A artesanato, culinária típica. No Festival Nacional do Folclore de Olímpia, é possível conhecer um pouquinho de cada região do país. No palco principal, os grupos de 17 estados se revezam com as músicas, danças e muita alegria. Este grupo do Mato Grosso está pela primeira vez no festival e trouxe a tradicional dança do Siriri, com passos rápidos e roupas coloridas. É uma dança típica da nossa região, onde é dançada por homens e mulheres, crianças, é uma dança muito alegre, convidativa, ela é dançada em fila e em rodas também. Já este grupo alagoano está pela quinta vez no festival e viajam até dois dias para chegar em Olímpia. Tudo em nome da preservação da cultura. A gente vem de longe, a gente trabalha o ano todo duro, a gente corre atrás de apoio, a gente luta pela cultura no nosso estado e, por tantos outros lugares do país, a cultura vem se dissipando, as pessoas vêm dando menos valor à tradição, às danças folclóricas. E aqui no festival é possível viajar no tempo, na época dos nossos pais, avós, quando a cama era de palha, a casa era de barro e pau a pique e o cafezinho, a moda antiga. No festival do folclore também tem espaço para solidariedade, no restaurante do Termas Social. A gente trabalha com equipe de voluntariados, funcionários do Termas dos Laranjais e todos trabalham de forma voluntária e com muito ânimo e com muito entusiasmo. Há mais de 50 anos, Olímpia recebe o Brasil, representado por diversos grupos, mas este ano com um gostinho todo especial, já que a cidade recebeu oficialmente o título de capital nacional do folclore. E por isso, Olímpia se preparou melhor ainda que os outros anos com a responsabilidade de valorizar e manter a cultura, viva a cultura brasileira. A gente tem sexta apresentação de palco, peregrinação pelas ruas centrais, no sábado também a gente tem uma concentração na Praça da Matriz às 10 horas e aí no domingo a gente tem às 8 horas aqui uma missa em homenagem ao Dia dos Pais e logo após o desfile de encerramento. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do Brasil... E a programação continua hoje à noite, são 20 grupos que se apresentam a partir das 8 horas. Um dos grupos que abre as apresentações noturnas no festival é o Boi Calemba Pintadinho, do Rio Grande do Norte. O Boi de Reis é uma das manifestações populares que mais representam o Estado. E o grupo é composto apenas por homens, mantendo assim a tradição do boi. Um pouco mais tarde, quem se apresenta é o grupo Paranguarte Balé Popular de Bezerros. O grupo de danças folclóricas do Pernambuco é formado por estudantes e professores da cidade. Eles buscam valorizar as danças e folguedos populares da terra natal. E aí E aí E aí E aí